É que para que as equipes de resgate cheguem aos locais, é necessário pelo menos 24 horas de tempo seco. E isso não aconteceu nas últimas 24 horas, infelizmente. Evandro Mandadores já está aqui no telão do Cidade Alerta. Evandro, além dessas informações que a gente está trazendo e nós estamos acompanhando o tempo todo, você hoje acompanhou também a história envolvendo os piratas do asfalto. Boa noite pra você, meu irmão. Conta tudo pra gente. Oi, Nader. Boa noite pra você, a todos que acompanham o Cidade Alerta. Pois é, eles não estão só mais fazendo como vítimas os ônibus, ônibus de linhas, mas também tentaram fazer uma vítima ali de um caminhão. Veja só, os piratas do asfalto agindo até mesmo contra o motorista de um caminhão, Nader. Só que o motorista foi um pouco mais rápido. Ele encarou os piratas do asfalto, os bandidos, e jogou o caminhão contra o veículo que eles estavam utilizando ali. Chegando ali próximo a Campo Mourão, que era a cidade mais próxima, logo após a tentativa de assalto, ele avisou a polícia e a polícia conseguiu prender, fazendo uma busca ali a ROCAM. ROCAM faz um trabalho diferenciado, né, da polícia militar. Um homem de 26 anos foi preso. Com ele estava o veículo que seria roubado. E tudo aponta que foi ele que tentou assaltar o caminhoneiro. A polícia ainda descobriu no interior desse carro informações de onde esse homem de 26 anos estava morando. Foram para lá, encontraram na residência dele mais um carro roubado. Aí encontraram nessa residência mais informações de uma outra casa. Eles foram para o terceiro imóvel e ainda encontraram outro veículo que estava ali com um motor também adulterado. Seria um motor roubado. Ou seja, de uma tentativa de assalto, a polícia conseguiu recuperar dois veículos. E aí um terceiro veículo com motor estava adulterado. Nesse caso, os piratas do asfalto caíram do carro. Naufragaram os piratas do asfalto, hein, Nader? Verdade. Eu ia falar e você tirou as palavras da minha boca, Ebran. Era essa a expressão que eu ia utilizar, né? Dessa vez, os piratas naufragaram, assim como outros da semana passada, né? Pois é, a polícia pelo menos dando a resposta nesse caso aí, né? Nessas tantos casos que nós vemos trazendo aqui no nosso Cidade Alerta. Nesse caso, foi positivo esse homem de 26 anos. Quem sabe ele não der dali outros que fazem parte dessa quadrilha, hein? Agora é importante ressaltar, né, Evandro? Porque é o seguinte, nos últimos dias, pelo menos uma vez por semana, a gente está vendo a polícia atuando. Ou seja, a polícia está atrás desses caras, hein? Tá, está começando a pegar firme, principalmente a Rocan, né? Que são os policiais em motos. Tem uma agilidade maior. E nesse caso, o caminhoneiro foi esperto também. Jogou o veículo contra eles. Acelerou ali em direção ao Campo Morão. Falou, ó, está lá na rodovia tal. Aí os policiais em motos partiram e conseguiram ainda encontrar esse suspeito lá, balangando o beiço, lá na rodovia próxima a Campo Morão. Fechado. Já já o Evandro está de volta conosco aqui, trazendo informações para você. Já já também tem Ricardo Freitas.